O embargo pode ter sido recebido, mas ele não foi julgado. O que foi julgado é o que está publicado no dia 26 de junho deste ano. Mas enquanto houver o embargo, a decisão de ter mais nada. Não, não está. Não, não foi nem julgado. O que foi julgado... Mas a decisão de ter mais... Não, moço, preste atenção. Oi, preste... Não, não, não. Se foi em terceiro minuto, tudo bem. Posso responder essa pergunta? Protocolar interpôs os embargos não significa dizer que ele vai ser julgado de forma favorável a quem interpôs. Não, 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 isso não ia estar dizendo. Claro, mas vocês estão apreciando como se interpõe o embargo, significa dizer que vai ser um julgamento contrário. O que está publicado, o que está publicado, o que está suspenso. Não, 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 não está suspenso. Não está suspenso. É isso que é o negócio. É engraçado que a gente está no meio de jornalistas, mas estão analisando os fatos sem ler a publicação. O que está publicado, eu lido a publicação. Dia 26 de junho, foi publicado, acordam dizendo que a lei do Paraná, o anticorpo do Paraná, é constitucional. Ou seja, se é constitucional para o deputado Paraná esse livro lá, porque o Marins não pode. Essa é a adesão. A única adesão publicada é essa. Foi o embargo. O embargo que a gente está falando é ele, que foi protocolado no sentido de recorrer da adesão, só que não foi apreciado. Não foi. Eles abriram na outra parte. Abriram. Foi julgado, deputado Guedes. Não, não. Foi protocolado o embargo? Foi. Foi interposto o embargo? Foi. Mas foi julgado? Não. Não foi. Não tem julgamento como é que tu dizia esse negócio? É, isso aí. Eles estão aguardando. Não, não. Não. Como não, moço? Tem decisão favorável? Tem. Dia 26 de junho foi publicado o acordo favorável. Não, tá? Meu amigo. Não, então escute o que eu sou a entender. Dia 26 de junho foi publicado o acordo favorável. Mas que permite questionar. Foi publicado o acordo favorável.